Desprovida da maioria dos preconceitos. Essa individualização da capoeira permite a quebra de todos os bloqueios, que deixa de existir toda a superestrutura social, cultural, educacional, que nos impede de nos manifestarmos. Todos os complexos, e a pessoa fica livre, livre como um anjo, livre como um vento. E como o vento, ela é a pessoa.